Em 2017, a Sociedade Rural do Paraná criou a Gol SRP Agritec, uma aceleradora com grupos participantes do Hackathon Smart Agro. Uma das startups é o CallMe, que auxilia no processo de inseminação de gado bovino. Gilson Doi Jr., um dos criadores do software, conta que a ideia do aplicativo surgiu quando ele e outros participantes viram revistas de inseminação artificial que continham informações e números sobre o assunto. Então a gente percebeu que isso era algo incômodo e difícil de manejar e propôs o formato de um aplicativo para lidar com essas informações. A ideia é que o produtor tenha no aplicativo alguns filtros onde ele defina o objetivo que ele tem com essa inseminação artificial. Porque muitas vezes no catálogo ele tinha muita informação e dependendo do objetivo ele precisava analisar informações diferentes. Então se ele quer aumentar a produtividade de um rebanho leiteiro ou aumentar o tamanho de um gado de corte, a informação que ele tem que analisar é diferente. Então no aplicativo ele começa selecionando o objetivo e a partir disso a gente mostra as informações relevantes. Inicialmente a gente achou que o público seria as empresas de inseminação artificial, que é elas que fazem o catálogo e que tem que procurar o cliente. Mas eles viram o aplicativo como um concorrente por reunir informações de diferentes produtores. E recentemente a gente viu que quem tem mais interesse são as associações de produtores, mas a gente também não quer eliminar o pequeno produtor que vai acessar o aplicativo sozinho. A gente está conversando atualmente com a Associação Brasileira de Criadores de Cebuínos, que eles mostraram interesse no aplicativo, nessa questão de reunir informações de todos os membros. E também a gente está terminando o processo de aceleração dentro da Gol SRP. Então a gente tem o apoio dos membros da diretoria para guiar a respeito de melhorias no produto, que atualmente está em fase de protótipo e a gente pretende lançar junto com alguma dessas associações que a gente está conversando. Hoje a gente veio conhecer o processo de disseminação e daqui 30 dias a gente volta para ver o resultado desse trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.